Olá, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Bem, chocolate, bolo de chocolate é sempre uma boa pedida, né? Não é? Então a gente tá aí nesse período já de volta às aulas, pós carnaval, então eu sempre lembro de trazer alguma coisa que seja fácil pro pessoal fazer em casa, e aí pode fazer, colocar na lancheira das crianças, ou então fazer aí no final de semana pro lanche da tarde também, ou pra comer qualquer hora, porque bolo de chocolate vai bem sempre, né? É, o molhadinho ele tem uma proposta diferente, né? É, esse bolo ele vai, a gente vai fazer uma massa de bolo, e aí depois a gente vai fazer uma calda, não é uma cobertura, tipo um brigadeiro, ele é uma calda mesmo, que aí ela vai entrar na massa do bolo e vai deixar ele todo molhadinho, e aí você pode consumir esse bolo de duas formas, tanto pode consumir ele com essa calda quentinha, colocada na hora, como pode fazer o bolo, colocou a calda, bota pra gelar, e aí fica um bolo de chocolate gelado, e aí você pode até já deixar as porçõezinhas prontas, embaladas em papel alumínio, deixar na geladeira, que também fica uma delícia, ou pode colocar a calda quente na hora também, e consumir. Cabe também congelar, sai de praia, depois congelar, tipo pra outros dias da semana? A massa de bolo congela super bem, a única ressalva que a gente faz é quando receitas que vão amido, né? Amido de milho, no caso a maisena, porque aí ela não congela bem, mas em qualquer uma preparação. Mas massa de bolo, nesse caso essa calda, que não vai amida, é uma calda com leite, enfim, congela super bem, você pode tanto congelar já a sua massa e fazer a calda quando for servir, como pode congelar ele já prontinho com a calda, e aí embala em papel alumínio direitinho, coloca num potezinho com tampa, pra não entrar ar no congelamento, faz o congelamento direitinho, e aí ele dura até três meses no freezer. Perfeito, olha só, vamos colocar então as listas de ingredientes, tá? Pra que os nossos telespectadores aí possam anotar, tá? E aí a gente dá a dica de fazer o print da tela, né? Exatamente. Vamos lá, três ovos, né? Isso. Aí três quartos de xícara de óleo, uma xícara de açúcar, esse açúcar deve ser refinado ou pode ser cristal? É, eu prefiro porque ele bate mais rápido, mas se não tiver, usar o cristal vai dar certo do mesmo jeito. Uma xícara de água quente, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de chocolate em pó, meia colher de sopa de fermento em pó, e uma colher de chá de bicarbonato de sódio, olha só. Quando a gente faz, Liana, deixa só eu aquecer aqui essa panela logo, enquanto a gente tá, que aqui é a água que tá pra esquentar a água, né? Certo. Quando a gente faz receitas com chocolate, é interessante o uso do bicarbonato porque ele intensifica a cor do chocolate, intensifica o sabor. E o fermento, ele é uma mistura de bicarbonato com outras, o fermento comum que a gente utiliza, né, no dia a dia, tem o principal ingrediente dele. Tem bicarbonato. Tem bicarbonato. Então, quando a gente usa o bicarbonato, a gente dá uma potência a mais nesse bolo. E aí, bolo de chocolate, é sempre interessante acrescentar. E vale o uso também do bicarbonato pra outras receitas de bolo? Várias outras. Gente, adoro fazer bolo, aí eu aproveito quando as boleiras vêm aqui pra eu tirar minhas boleiras. Pois é, não vale, o bicarbonato super entra em várias receitas. Na de chocolate em especial, ele geralmente entra porque aí ele, além dele dar essa potência, né, na fofura da massa, ele intensifica, ele age com o cacau e ele dá uma intensificada, ele fica mais escurinho. Pronto. Vamos lá. Você botou aqui a água, gente. Eu só quero ser na água, é, mochicara. E aí a gente vai começar. Aí eu vou, olha a massa de liquidificador que é super fácil. De liquidificador que é super prática. Todo mundo aí consegue fazer. Aquela receita rápida, né, que a mamãe faz. Exatamente. Em casa você faz isso aqui. Ou papai, tem muito papai hoje em dia fazendo bolo. Eu tenho uma amiga que o marido é que tá fazendo os bolos da filha pra escola. A esposa é ocupada e ele vai pra cozinha e faz o bolo pra filha levar. E essa receita então, que é tranquilona pra fazer, né? Ó, a gente vai colocar aqui o óleo. O óleo. A gente vai colocar nessa, aqui no liquidificador, os líquidos, tá, da receita. Certo. E aí o açúcar, ele entra como um líquido, porque quando você derrete o açúcar, ele, né, você bota o açúcar pra esquentar, ele vai derreter. Então, ele entra aqui como um ingrediente líquido. Certo. Ele vai bater junto com essa água que a gente tá aquecendo aqui. Isso. E aí a gente vai bater esses ingredientes no liquidificador. E aí depois que esses ingredientes estiverem batidos, é que a gente vai acrescentar os secos, vai misturar eles fora do liquidificador. Farinha de trigo e fermento a gente não bate no liquidificador. Então, fica atento a isso. Meste com a mão, né? Sempre que você for fazer uma receita de massa de bolo, e aí diz assim, coloca tudo no liquidificador, vai por mim. Não coloca farinha de trigo e o fermento no liquidificador. Por quê? Porque a farinha de trigo, ela tem, contém glúten, né? E o glúten, ele é um ingrediente que ele, ele confere elasticidade pra massa, certo? Então, numa massa de bolo, a gente não quer elasticidade. A gente quer que ele fique fofo, ok? Sim. Então, o que que acontece? O glúten, ele é desenvolvido a partir do momento que ele entra em contato com os líquidos e a gente imprime força mecânica nele. Então, quanto mais eu bato, mais eu desenvolvo esse glúten. Então, no bolo, eu não quero desenvolver esse glúten. Eu quero que ele fique lá, quietinho, dormindo. Então, eu não vou bater demais isso. E no liquidificador, é impossível eu controlar isso, né? Botando no liquidificador, ele vai bater absurdamente. Pronto. Então, colocou no liquidificador, vai bater muito. Já prejudica, né? Então, prejudica. Então, sempre bate os ingredientes líquidos e aí, no final, você faz a mistura manual aqui. Pronto, a água já esquentou. Esquentei a água, vou colocar ela aqui também. E aí, você vai bater essa mistura. E aí, vou bater essa mistura e quando estiver no ponto, eu chamo vocês. Pronto. Aí, eu vou, enquanto ela bate, eu vou... Fermento. É, que aqui é uma parte de fermento e uma de bicarbonato. Coloquei o fermento, coloquei o bicarbonato, aquele bicarbonatozinho que a gente compra mesmo pra mercado. Compramos pra mercado, né? Comum, é. Coloca aqui o bicarbonato e esses ingredientes, eles entram só junto com a farinha de trigo no final, exatamente pra eles não começarem a agir, né? Coloquei aqui o bicarbonato, a minha farinha de trigo e aí agora... Deixa eu dar só mais uma misturada aqui. Antes de bater, você dá só uma misturadinha, só pra... É, só pra ele... Deixa eu pegar aqui a minha colher. E aí, aqui agora, ó, eu faço aqui um monte... Abre igual a gente vai fazer farinha... É, cimento, né? Sim. Abre aquele... Você abre no meio, né? Aquele buraquinho no meio. A gente não, né? Quem trabalha com isso. Com construção. É. Vai misturando aos poucos aqui. É o segredo, então. É, porque se você colocar todo de uma vez, ele corre o risco de empelotar, né? Então, você vai misturando aqui. Pode bater com um fuê também, que é aquele... O batedor de arame. Sim. Ó, e aí eu vou colocando aos poucos e vou misturando. Pra não empelotar. Saí, já tenho uma curiosidade pra te perguntar. Pergunte. Das outras vezes. Ah, das outras vezes que eu já entrevistei, que você fez bolo aqui. A origem do seu nome? É árabe? É árabe, isso. Inclusive, eu estive recentemente em Floriano, que a gente vai ter um programa especial, essência de Floriano, a gente já até contou essa história na reportagem, que vai sair em breve, da chegada dos árabes que se deu aqui no Piauí, né? Isso. Ali no início dos anos 1910, 1920, chegou aqui a primeira família. Meu avô é libanês, né? Sim. Era libanês porque ele é falecido e ele veio junto com essa galera, só que ele não veio para o Piauí, meu avô, ele foi pro Maranhão, mas ele veio nessa mesma... Porque de Floriano... É, Floriano tem muitos. É, a maior parte são sírios. É sírios, né? É sírios, né? É libanês, são todas as famílias. É, vieram sírios, libaneses, né? Aham. E aí meu avô veio nessa mesma época, pra cá, pro Brasil, só que ele se separou, né? Veio uma parte dessa galera, veio pra cá pro Piauí, outra parte foi pro Maranhão, e o meu avô foi pro Maranhão, pro interior do Maranhão. E aí lá ele conheceu a minha avó, fez, né? Construiu família, a minha avó era maranhense. A maioria, assim, tem muitas histórias, assim, né? Isso. Ou vieram casados, ou então vieram solteiros e construíram família. É, ele veio pro Brasil com 19 anos, meu avô. Ah, sim. E aí ele veio sozinho, deixou a família toda lá, né? Veio sem ninguém da família dele. Ele, ele construiu família aqui no Brasil, e aí ele faleceu, eu ainda não era nascida, não tive a honra de conhecer o meu avô. Mas eu tenho primos mais velhos que conheceram, né? E fizeram questão de resgatar a história. Então hoje a gente tem, a gente não conhecia ninguém da família. Então o site Sabá... Sabá é toda a origem do meu avô. É a origem árabe. E aí os meus primos mais velhos que conheceram o meu avô, que ainda tiveram essa honra, fizeram questão de resgatar isso. E hoje a gente conhece a família, conhece... Alguns deles já foram lá, os meus primos já foram no Líbano. Sim, é muito lindo. As famílias lá também mantém contato, né? Mantém, a gente mantém contato nas redes sociais com os tios, com os irmãos do meu avô, que ainda são vivos, nossos primos distantes, e a gente mantém contato. Inclusive, eles estavam vindo para o Brasil na época do início da pandemia, vinham passar uma temporada aqui com a gente, aí aconteceu a pandemia, acabaram adiando a viagem, mas é uma viagem que está programada, né? E as famílias, os sírios, os libaneses, os árabes, eles têm muita tradição na culinária. Muita, muita tradição culinária e são um povo assim, muito família mesmo. Então é todo mundo junto, é aquela mesa grande, com família, com todo mundo. Eu tenho, assim, a nossa família, infelizmente meu avô, a minha avó era analfabeto, então meu avô, ele meio que fez essa parte sozinha. A minha avó não tinha essa cultura de trazer, e aí muitos dos meus tios, né? Minha mãe, acabaram não aprendendo muita coisa da cultura, mas o que a gente conseguiu resgatar, a gente faz, e a gente tem sempre aquela união da família, todo mundo na mesa, aquela mesa gigante, com muita gente. É uma delícia. A massa do bolo... Eu ficaria horas conversando, a carinha fica se puxando minha orelha no ponto. Conversa demais, Liana! Pronto, ó, a nossa massa tá pronta, agora a gente vai levar pro forno, ó, já tô com a minha... Eu trouxe uma assadeira retangular, mas aí você pode fazer... Ela já tá untada, tá? Pode untar mesmo com a manteiga e a farinha. Porque aí o bolo não vai ficar esbranquiçado por fora. Aqui eu tô usando desmaldante, então não tem necessidade de colocar o cacau. Mas se você tiver aí, for colocar, coloca com cacau que não fica branca por fora. E aí é forno. Essa massa assa super rápido, é em média 35, 40 minutos no máximo. Forno pré-aquecido? Forno pré-aquecido. Essa assadeira aqui, eu posso colocar ela toda e aí depois se eu quiser eu posso dividir também, pra dar um... Dividir ao meio pra dar um recheio. Ou você pode dividir em duas assadeiras, se você quiser que o bolo fique mais baixinho. Pronto, tá? É forno pré-aquecido e forno pré-temperatura? 180 graus em média sempre. É o forno baixo, tá? Se você não tiver aí o marcador de temperatura, forno baixo. Perfeito. Pois já que a gente tá falando de comida agora... Olha só, gente, a Saide já tá aqui fazendo a cobertura do nosso bolo molhadinho de chocolate. O que que você colocou aqui? Manteiga? Aqui a gente tem leite, manteiga, açúcar e chocolate em pó. E aí você juntou tudo e... Tudo aqui, coloquei tudo junto. Só fica ligado pra... na hora de colocar o chocolate em pó, dá uma peneiradinha e vai mexendo com cuidado pra não empelotar. E aí você vai colocar ela em cima do bolo. Vou aquecer essa mistura e aí a gente vai colocar ainda na assadeira, ó, nosso bolo tá aqui já pronto. E aí a gente joga aqui em cima do bolo na assadeira. Eu vou furar ele todinho com o garfo. Pronto. Enquanto vai... A gente faz aqui furinhos com o garfo, ó, pra ele penetrar mais. E aí a gente joga dentro da assadeira pra ele absorver toda essa calda e ficar com a massa bem molhadinha. Pronto. Pois olha só, ela vai colocar, tá, gente? Daqui a pouco a gente volta pra provar com nossos convidados especiais. Viu? Olha só, agora, gente, a gente vai falar de um assunto, porque no próximo dia 15 de março vai comeceber aqui... A Mariana tá aqui? Tá? Tá não ainda? Olha, deixa eu voltar aqui pra cozinha pra ver aqui o... a cobertura já deu aqui no ponto. Já, já deu ponto. E ela vai cobrir aqui. Ela é uma cobertura líquida, né? Que na verdade ela é uma calda, mas ela tem uma consistênciazinha porque vai manteiga. E aí, ó, o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar uma colher, eu já furei todo o nosso bolo e aí, ó, eu vou aqui com essa calda quente mesmo. A câmera tá aqui em cima, né? E aí, ó, o bolo vai... a massa vai absorver... Pronto. Toda essa calda. Você nem precisa colocar ela toda aqui no bolo, você pode deixar uma parte... Gente, o cheiro tá super alto. Você pode deixar uma parte pra servir no prato. Na hora que a pessoa colocar a fatia, você coloca no ladinho. Nossa senhora! Olha só, agora eu quero chamar aqui, convidar... Tô aqui com a... Obrigada, ó, showzaço, viu? No centro de convenções, papai e mamãe. Ó, aqui os nossos convidados especiais. Eu prometi que o primeiro pedaço de bolo era do Antony, então a Saídia já vai cortar aqui, ó. Olha só! Ó, nosso convidado especial pode jogar mais calda em cima pro Antony. O Antony gosta de calda, então a gente vai... a tia vai botar, ó. Eita! Que delícia, Antony, olha. Quem vai dizer se tá bom ou não é o Antony. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. A tia vai dar um pedaço. Vamos ver se ele gosta. Vamos lá. Será que tá quente? Vamos lá. E aí? Qual é a nota? Tá gostoso. Tá gostoso, pronto. Tá gostoso. Então pronto, se o Antony gostou, tá tudo certo. Tá ótimo, perfeito. Olha aí, Lassiane. Caiu aqui. Depois ela vai provar aqui. E aí, deixa agora eu provar o meu pedacinho. Claro, que não poderia faltar, tá? Deixa eu fazer aqui a conversa pra Karine, pra Nayar e pro Anderson. Hum, eita. Maravilhoso. Eu encerro o revisto de maneira fenomenal. Um beijo pra vocês. Até amanhã, gente. E aí? Obrigado.